Morreu hoje a menininha de apenas 3 anos que foi atingida por um tiro durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Eluísa estava internada desde o dia 7 deste mês e a repórter Michele Maia tem informações ao vivo. Michele, ela ficou 9 dias internada, teve uma piora no quadro. Exatamente, Mariana. Nessa semana, inclusive, ela teve uma piora no quadro, como você disse, que já era considerado gravíssimo. A pequena Eluísa dos Santos e Silva estava no carro com a família quando foi baleada na cabeça e na coluna. O veículo passava por uma rodovia. Segundo o pai da criança, os policiais rodoviários federais não deram sinal de parada, mas como ele percebeu que a viatura estava próxima, ele então resolveu parar. E foi nesse momento que vários disparos foram feitos. A Polícia Rodoviária Federal afastou os agentes envolvidos na ação. As armas que eles usavam foram apreendidas para a perícia e a Corregedoria abriu um inquérito para apurar a conduta desses policiais. Um deles, inclusive, esteve a paisano no hospital, onde a criança estava internada. Câmeras de segurança registraram quando o homem entrou no local sem se identificar. Ele não tinha autorização para estar ali. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Notícia muito triste, né, Michele? Obrigada pelas suas informações. Obrigada pelas suas informações.